Nascido em Tietê, São Paulo, em 23 de setembro de 1940, Michel Miguel Elias Temer Lulia é advogado e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Filiou-se ao PMDB em 1981, partido do qual tornou-se presidente em 2001. Em 2011, foi eleito a vice-presidência da República. Assumiu as atribuições da presidência em 12 de maio de 2016, quando Dilma Rousseff foi afastada da presidência pelo Senado Federal. Em seu primeiro discurso no Palácio do Planalto, Michel Temer disse que as medidas econômicas são prioridades durante a gestão. Ressaltou que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil, atrair investimentos e voltar a gerar empregos. Em minha primeira palavra ao povo brasileiro, é a palavra confiança. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Em mais de 100 dias na presidência da República, Temer sempre defendeu a importância do Executivo trabalhar integrado com o Congresso Nacional para aprovação de medidas fundamentais na retomada do crescimento do país. Entre elas, a prorrogação até 2023 da desvinculação de receitas da União, a DRU. A medida autoriza o governo federal a aumentar de 20% para 30% o total de despesas livremente utilizadas. E foi enviado para o Congresso Nacional, projeto que limita o aumento dos gastos da União ao índice da inflação nos próximos 20 anos. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Para cortar despesas, Michel Temer reduziu o número de cargos comissionados nos órgãos do Poder Executivo. O desenvolvimento social também é uma das prioridades do governo federal. O Bolsa Família foi reajustado em 12,5% a partir do mês de julho. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Temer também deu especial atenção aos setores produtivos. Foi lançado o Plano Agro Mais, com medidas para aumentar a eficiência e diminuir a burocracia no agronegócio brasileiro. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do Ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe. O governo federal reforçou o apoio à realização das Olimpíadas e Paralimpíadas. Foram liberados pela União 78 milhões de reais para a segurança dos jogos, que contaram com 47 mil militares das Forças Armadas. E atletas olímpicos foram recebidos no Palácio do Planalto. Temer destacou a importância dos programas de incentivo ao esporte e falou sobre o sucesso dos Jogos no Brasil. Todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo porque certamente, seguramente, os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio do Planalto para engrandecer o Brasil. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio do Planalto para engrandecer o Brasil.